A Boa é a gente que vem lá fora, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem um outro lado Que vai tocar então? É o que está lá! Eu acho que vou passar a falta de chuva Eu vou passar depois Eu vou passar pra falar Eu vou passar por aí 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 Falei E aí Ah 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 Eu não conheço o que eu não conheço. Eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom. Mecha? A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música